Mas antes de mais nada, bora malhar! O pole tá escondido ali, ó! Olha o Gabi, gente! Olha o clima! Olha essa pole! Fala sério, que eu dou conta dessa galera! Bom dia, meus amores! Ai, que delícia! A gente tá muito demais, né? A gente tá muito demais, olha isso! Sabe o que eu perguntei pra Lu hoje se ela tinha aquela prancha? Lembra uma que frisava o cabelo? Aquela prancha que era um jacaré? Ficava tudo assim, eu já vi! Que frisava e deixava aquele zigue-zague no cabelo! Parecia batatinha, né? Gente, ia ter tudo fazer isso no rabo! Não ia! Eu ia adorar! Bom, o meu já, gente, ele é meio, né? Você tem um volume natural, né? Não, a Lucre já pega o spray e faz assim, ó! Ai, que delícia! As polainas vieram, presente! Faixinha na cabeça, presente! Eu só vim com a faixinha da Luna, tá, gente? Tá gata! Tô com a faixinha da Luna! O Gabi tá brilhante, gente! Ficou ótimo! Ficou sensacional! Inclusive, combinou com o seu turno de pés! Muito obrigado! Eu achei o máximo também! Vamos olhar? Seleção Musical acompanha a nossa vibe? Não, né? Vamos lá! Imagina que não! Sem dúvida! Vamos lá, Galdinho! E o seu som! Presta atenção! Presta atenção, porque agora tem que incorporar aí os anos 80! Não sou dessa época, claro! Ninguém aqui, né? Nasceu depois! A gente só viu na internet! Só viu na internet! Olha pra mim agora! Abre, abre! Tudo bem até aí? Desse abre, abre, a gente vai evoluir! Sim! Pode ser? Vamos fazer dois pra lá e dois pra cá! Fica dois, dois! Bora! Vem! Aí é o seguinte! A gente vai evoluir tudo aqui hoje! Tem dois, dois! E tem dois, dois! Toca na frente, ó! Troca! Ah! Só isso! Ele vai e volta! Vai e volta! Um e dois e vai e volta! Essa música é pra aquecer! Vocês assistiram o filme? O blues? O blues! Ah! Agora presta atenção no refrão comigo, tá? Para aqui, para aqui, ó! Vai correr! Corre! Faz assim, ó! Corre! De novo! Vou melhorar isso aqui, ó! Ao invés de correr, chuta! 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 Chuta e faz de coelho! Tô meio desengonzada! Chuta! Tá bem, tá segura! Vem! Tá segura! Lembra dois pra lá, dois pra cá! Vem! Dois! Pisa frente! Vem! Agora que aprendeu esse facinho, eu acho que dá pra fazer mais, ó! Style! Style! Dá até pra fazer uma onda! Não humilha, pode! Oh my gosh! Fica aqui, ó! Chuta quatro! Quatro! Três! Dois! E o joelho, ó! Mais! A mão é livre, tá? Faz o que você quiser! Go! E aí? Come on! Tô tentando só me equilibrar aqui, vai! Segura! Meu cabelo tá ótimo! Cara, esse estulinho canta, hein? Né? Quem já tá suando, levando a boca! Dois! Pisa! Dois! E! Freestyle! Vai, ó! Fica! E chuta quatro! Quatro! Três! Dois! E! A pegadinha da música! É a pegadinha da música! Tinha esquecido! E eu ainda pensei, não posso esquecer da pegadinha! Esqueci! Vem, vem! Quero mais! É bonito isso aqui, né? É bem sexy, ó! Pode fazer com o braço também! É aqui, ó! Vem! Quatro! Três! Dois! Um! Mais! E aí? Fica, fica, fica! Vamos finalizar assim, ó! Sobe! E a pose? Ê! Que legal! Adorei! Como é que é a pose dos anos 80? Ah, é? Hang loose! Eu sou assim, meio 80, meio 2021! O Gabi fez um híbrido, né, Gabi? Eu sou meio 2021, meio anos 80! Meio antigo, meio atual! Aquela coisa assim, delícia! Tem mais, né? Bora lá? Tem! E aí? Meu Deus! E aí? O problema é que essas músicas, elas têm muita energia por si só, né? Então, e todas são rápidas! Madonna, me ajuda aí! Parece o ar condicionado no mundo, não ajuda nessas horas! Pra quem quiser! Ah, meu Deus! Se tá muito forte, pode manter aqui, né? Se tiver muito forte, pode manter aqui! Se não, manda ver! Agora a gente vai fazer um passinho clássico! É assim, ó! Ai, que delícia! Eu dava aula de ginástica, gente! E aí a gente fazia várias coisas assim! Era muito bom! Uma moto aeróbica? É! Hoje em dia a gente faz a brega, né? É! Não pode chamar de aeróbica! Você pode fazer o mesmo passo, um tanto que tem outro nome! Exatamente! É funcional! Agora tudo muda de nome, até as roupas, né? Localizada! Tudo, tudo! Ó, a gente vai ensaiar o refrão, ó! Quatro, três, dois, chuta quatro! Quatro, três, dois, corre quatro! Quatro, se você quiser, chuta quatro! Vai acelerar a corrida agora! Bora? Tchau! Chutei! Quatro, três, dois, acelera! Um, dois, três, quatro! Se tiver forte, faz o quê? Aqui, ó! Um, dois, três, quatro! Você que manda e a perna tanto faz! Oh, meu Deus! Três, dois, fica aqui, ó! Aí, presta atenção! Clássico! Clássico! Gente, minha facinha tá indo embora aqui, ó! Tô sentindo ela subir! Puxa o braço! Só vem! É muito sexy essa facinha também, né? Demais, assim! Quantos anos a gente não coloca alguma, hein? Lembra, ensaia! É verdade! Chuta! Quatro, três, dois, corre quatro! Quatro, três, dois, chuta! E ensaiou! Se quiser, acelera! Chuta! Quatro, três, dois, um! Quatro, três! Se quiser, pode ser bem louco assim, ó! Quatro, três, dois, yuh-ha! Fica aqui, ó! Um, dois, um, dois! O rabo, inclusive, enrosca até no microfone aqui! Super prático esse rabo aqui, gente! Eu vou apresentar o programa com essa faixinha, pra dar uma segurada no suor! Pra segurar o suor! Boa, né? Mas ela tem uma função! Se quiser, dá um passinho, com um saltito! Se quiser, se não, continua do outro jeito! E se quiser... Muito anos 80! Tá bem que errando um monte de passo, né, meu fólio? Não é? Tem que fazer cara de Jane Fonda! Jane Fonda ficaria orgulhosa, né? Ficaria, né? Jane, assiste a Jane, você é louca, né? Claro que ela assistiria! Tudo bem aí? Vamos ensaiar o refrão de novo? Ó! Quatro, três, dois, chuta! Quatro, três, dois, devagar! Quatro, três, dois, agora eu quero assim, ó! Na corrida, enlouquece! Vem! Gabriel, essa é a sua loucura? É a minha loucura! Vai, Gabriel! Calma, gente! Me dá uma voz! Calma ele, calma ele! Vem! É pro programa! Me dá um gin! Que aí eu peço fácil! Gente, traz um gin aqui, pode trazer dois! Olha, ela vira em dito e um texto, é legal! Ah, meu Deus! E a tontura depois? Não é? Segura! Obrigada, Galdino! Valeu, Galdino! Nossa, que a música tem mais uns cinco minutos, o Galdino, ó! Mais uns seis, mais ou menos! Bora já? Agora! Última! É a última! Meu Deus! Momento calma, gente! Essa não podia faltar! De novo, sobe! Volta! Bem gostosinho! Afasta um pouquinho mais! Alonga! Ai, como nós somos calmos, né? Clássicos! Troca o lado! Alonga bem, estende! Aproveita esse momento! Volta no meio! Sobe mais uma vez lá no alto! Une as mãos! Cresce! Ai, que delícia! Gabriel, gostou? Eu amo essa música! Ai, Gabi, fica! Dois, 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 dois! Vocês lembram de um filme? Será que eu posso fazer o passinho? Hã? Será que eu posso fazer o passinho do filme? Só não? Não tem a esperança de que eu vou acompanhar! Não, não, não! Frente e trás, ó! Frente e trás! Frente e alonga! Era um que eles estavam agachados assim e ficavam fazendo assim? Vocês lembram? Acho que a gente não vai precisar fazer! Acho que vai pegar mal, né? Né? Alonga aqui e fica! Fica! Acho que vai ficar estranho! Três, dois, frente! Desce! Alonga bem, abrindo o peito! Deixa as costas retinhas e o peito bem aberto! Nessa posição aqui, ó! Só flexiona o joelho, ó! Flexiona, flexiona! Tá demais essa roupa! Eu acho que vou dar aula hoje, sim! Eu acho que é 10! Eu chego na academia, o meu gerente manda embora! Fala, querida! Tá pensando que tá onde? Aí você justifica e mostra a nossa foto aqui! Isso! Desce e fica! Fica! Aí eu falo, gente, hein? Então, é que não deu tempo de trocar! Eu ia falar, mas não era 10 e meio o programa? Agora é 4 e meia da tarde! Troca o lado! Fica! Fica! Mais 8! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! Voltou no meio! Só balança assim, ó! De um lado pro outro e vai descendo! Alonga! Balança! Ó! Devagarinho, ó! Aproxima um pouquinho os pés! Flexiona os joelhos! Vem desenrolando! Arruma o short! Solta! 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 Ainda bem que eu não sou cantora, inclusive! 4! 3! 2! Solta o ombro assim, ó! Uh! Uh! Delícia! Respira! 3! 2! Pra frente! 3! 2! 1! Olha pra mim! Joelhinho estendido! E! Estende! 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 1! 3! 2! 1! Alonga atrás! Dá uma alongadinha! Uh! Falta o dinho aí pra equilibrar! Troca o lado! 1! Momento que a gente agradece, a câmera não tá na gente que caiu, pessoa! Só respira e inspira em cima! Desce uma no pé! Alonga, alonga, finaliza! Desenrola devagarinho! E bate palma! Que delícia! Uh! Gente! Gente, eu vou adotar faixa pra vida agora! Mas faixa serve pra isso! A maquiagem continua intacta! Quer dizer, tem só que enxugar aqui o bigode! Ele cresceu pra caramba aqui também! É, pelo menos aqui tá tudo igual! Mais ou menos, na verdade! Ai, gente! Mas a faixa serve pra isso, né? Vamos brincar de temática outros dias também! Eu acho, gente! Quais são as sugestões? Vocês têm? 70, 60, a gente pode brincar com um monte de coisa! Não, acho! 70, 70, 70... Aí se você não der 70 de novo, entendeu? É, eu acho! Então, já vamos pensar na próxima! Maravilhoso! Arroba, treinando com poli! 2Lzipsu! Instagram, TikTok, YouTube, treinando com poli! Eu! Tem TikTok também, tem aula no YouTube de monte pra acompanhar ao longo da semana! Hoje eu vou postar um treininho! Eu prometi treininho pra pernas e panturrilhas e pés, pra quem tem problema de circulação! Tem uma galera que eu fiz um post, o pessoal ficou falando sobre inchaço e tudo! E aí eu vou postar um treininho pra ajudar quem tem probleminha de circulação! Top! Então, hoje! Fica de olho! Demais! Isso não existia nos anos 80! Reveja sua fala! Eu acho que... Eu acho que vou viagem! Eu acho que vou viagem a tadinha que a gente não era envolvido! É, gente, é que nós nascemos nos anos 90! Aham, todos vocês, né? Todos nós! Meu amor! Um super final de semana pra vocês! Beijo, Polly! 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 Muito obrigada! Verdade! Muito obrigada! Beijo, Polly! Vocês vão se ver daqui três semanas só! E eu vou deixar prontinho o seu planinho de treino, tá? Só indo, dá moleza pra ele não! Beijo, não vou dar não! Beijo, meu amor! Beijo, meu amor! Beijo, beijo! Até, até terça!